Olá, Eli Coelho, olha só, o INSS vai realizar neste final de semana aqui no Maranhão multirões para quem aguarda a concessão do BPC, o benefício de prestação continuada. Serão 1.110 vagas para a capital e também para municípios do interior do estado. A ação começa neste sábado, dia 16, e vai até domingo, dia 17, nas agências do Bom Menino, aqui na capital, em São Luís, mas também será realizado no município de Imperatriz, Pedreiras, Tumtum e Santa Quitéria. Esse BPC é um benefício que possibilita o pagamento de até um salário para pessoas, para idosos com 65 anos ou mais, e também para pessoas com deficiência que atendam os requisitos previstos na lei. Para ser atendido, quem está aguardando a concessão do benefício, primeiro precisa realizar o agendamento prévio na central do INSS nº 135 ou no aplicativo Meu INSS ou também no site meu.inss.gov.br. Márcia Carvalho para o Assembleia em Foco, segunda edição.